Acho que mais legal pensar o que tem dentro da geladeira é pensar o que todos temos dentro da geladeira. Vou falar primeiro de uma forma mais geral, que acho que todo mundo tem um arroz, um restinho de arroz na geladeira. Todo mundo tem um ovo, todo mundo tem um restinho de feijão, um restinho de alguma coisa que pediu num delivery da vida. Aproveitar, dar uma nova cara é o principal compromisso de vocês. Hoje é o meu pedido a cada um de vocês. Da minha geladeira, o que eu tenho que eu nunca deixo faltar? Eu sempre gosto de ter um pai ou um bacon, porque não só pelo sabor da carne de porco, mas sobretudo pelo defumado que carrega, que é uma nota difícil de ter numa cozinha normal. Você consegue as notas de defumado, talvez trabalhando próximo de uma churrasqueira ou de alguma outra fonte de fumaça. Mas numa cozinha cotidiana eu tenho preferência por esses dois ingredientes, principalmente por conta disso. Pedir para colocar para vocês um franguinho assado, um coraçãozinho de frango. O Brasil é um dos lugares, é o lugar que mais consome coração de frango do mundo. E é uma delícia, e é um ingrediente que vai exigir de vocês. Como usar para ele não emborrachar, para ele não ficar duro, ele já está cozido, então vocês vão ter um desafio. Pimenta de cheiro e pimenta biquinho, duas delícias da cozinha. As pessoas tendem a temer pimentas. A pimenta biquinho, todo mundo sabe, é super delicada, não pica. A pimenta de cheiro pode picar. E aí é a hora de um cozinheiro usar um instrumento de precisão dele, que é a nossa boca. Não deixar nunca de esquecer. Os erros mais recorrentes que eu vejo na cozinha profissional é quando nós fazemos tantas vezes a mesma coisa, que esquecemos de usar a segurança. É assim que acontecem os acidentes, na cozinha e em qualquer lugar do mundo. Quando a gente acha que sabe, e quando você acha que sabe, está na véspera do acidente. Eu falei isso de uma maneira bonita, na cozinha eu falo de um jeito mais cara de chefe. Ervas. Outra coisa que não falta na minha geladeira. É importante lembrar, eu tenho preferência por ervas frescas, mas eu nunca deixo de ter uma erva seca. As ervas secas são mais potentes de sabor, as ervas secas mais potentes de aroma. As ervas se dividem em duas famílias, as ervas que suportam calor e as ervas que não suportam calor. Eu não vou dar esse spoiler agora, mas vou deixar para vocês, porque eu estou deixando aqui, para ver quem vai usar da melhor maneira as ervas. Mas, de modo geral, é isso, tem um ingrediente que eu tenho uma paixão pessoal, que é sardinha em lata. Amo, adoro. E se vocês usarem, não se sintam obrigados, ok? Não vai ter ponto a mais para quem usar sardinha em lata, mas com certeza rouba um sorriso do meu rosto. Eu vou começar com uma coisa mais simples, mais caseira, mais de vovó do mundo, que é um bolinho de arroz. E um bolinho de arroz, as pessoas ficam preocupadas, falam assim, qual é a quantidade certa que tem que colocar? Quais são os ingredientes? A diferença do bom, do muito bom e do excepcional vem com repertório, vem com experiência, com repetição. Eu tenho certeza que a primeira vez que vocês cozinharam, talvez não fosse tão bom. E com o tempo vocês foram melhorando. Não acho que isso aconteceu só com vocês, isso aconteceu comigo. Bom, vamos começar a cozinhar. Vou pegar um bowl. Peguei vários bowls aqui, vou deixar eles aqui mais perto de mim. Vou pegar um maior. Uma das coisas na cozinha, primeiro eu vou fazer uma brincadeira, eu falo que é enxergar bem. Eu uso óculos, que está aqui no bolso, aí eu não enxergo direito, aí eu tenho que ficar... Eu não tinha enxergado que tinha mais de um aqui dentro. Mas manter um ambiente de trabalho limpo e organizado vai refletir em tudo. Na primeira coisa que vai refletir é no uniforme de vocês. Normalmente o estabanado, o cara que não trabalha limpo, que trabalha sem método, sem uma boa gestualidade, você não vai identificar pela bancada, você vai se identificar pelo próprio uniforme. Ele se suja. O fato é que tem momentos da cozinha, quando a gente trabalha com chocolate, que é quase impossível não se sujar. Mas o organizado, o talentoso, que tem uma boa gestualidade, tende a fazer isso melhor. Colher. Arroz cozido. Vou pegar um ovo. Vou quebrar um ovo. Eu não vou fazer muitos bolinhos de arroz, eu vou fazer poucos bolinhos de arroz. Já vou deixar um bolzinho pequeno, escondido aqui no canto. Para que serve esse daqui? Lixo. Ok? Arroz. Vou botar uma quantidade de arroz. De olho. Obviamente eu vou ter uma proporção. Vou deixar aqui dentro para ficar mais fácil. Vou bater minha gema. Minha clara. E já vou conseguir uma consistência. E eu vou querer dar uma erada nele. Então ele vai perdendo o amarelo e vai ficando cada vez um pouquinho mais claro. E eu começo a ter... É essa a consistência que eu preciso? Não. Tem algumas coisas na vida que a gente vai aprender a função de cada ingrediente. Vou dar um exemplo que mais uma vez eu aprendi com esse cara, com o Jacquin. Qual a diferença de uma mousse de chocolate e de um bolo de chocolate? Farinha. Farinha. O que é um petit gâteau? É uma mousse com muita farinha ou com farinha ou um bolo com pouca farinha? Quando a gente vai entendendo a função de cada ingrediente dentro da receita, fica muito mais fácil de você dar o ponto. Ou seja, eu quero um bolinho de arroz. Eu quero que ele seja elástico. Isso quem vai trazer é o queijo. Eu quero o sabor. Outros ingredientes vão trazer. Eu vou falar disso. Mas a textura, quem vai dar é a farinha. Se eu botar muita farinha agora, eu vou dar aquele bolinho de arroz que não fica cremoso por dentro. Então, quanto de farinha eu vou colocar, eu vou colocar um punhado, que nem vó fala. Quando a gente está no dia a dia de um restaurante, eu preciso ser exato, porque a melhor comida de um restaurante não é o que o chefe faz. É o que ele extrai de uma equipe. E por isso o método, as medidas, os processos têm que ser muito mais engessados. E uma cozinha de todo dia é mais espontânea. E hoje eu vou fazer uma cozinha muito mais espontânea. Então, eu não vou pegar com uma colher. Eu não vou medir. Eu vou usar a minha mão. Porque o que eu quero que vocês gravem hoje não é a quantidade, mas sim o método e a técnica que eu vou estar empregando. Vou colocar um pouco de farinha. Eu já sei que não é o suficiente, mas eu já vou dar uma batida. E vou demonstrar para vocês. Vamos lembrar sempre do seguinte. A hora que você põe a farinha, ela já começa a encorpar. Se você esperar um pouquinho, ela enderece um pouquinho mais. Tem que ter sempre essa leitura que a farinha vai hidratar em alguns minutos. Já tem o... Falta um pouquinho de farinha. Então, vamos lá para mais um pouquinho de farinha. Agora eu já acho que deve dar mais ou menos o ponto. Vamos checar agora. Já está mais... Mas eu vou querer fazer quenelle. Eu queria fazer... Vocês sabem o que é quenelle? Tirar o bolinho com duas colheres. Como o vovó fazia. O quenelle é uma técnica francesa. É uma... Os fundamentos da cozinha francesa, ou da cozinha nossa, vêm da cozinha francesa. A gente usa muito essas terminologias. E é importante conhecê-las. Agora que passou já mais uns segundinhos, já dá para ver que meu ovo, que a minha massa está mais densa e que ela já faz fio. Quando eu puxo, o ovo faz... Estica. Estamos chegando no ponto que eu quero. Vou pegar um queijo, um ralador e vou colocar queijo ralado. O queijo ralado eu vou colocar e depois então eu vou colocar... Temos um ralador aqui? Acho que falta um ralador aqui na bancada. Achei, 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 achei. Vou pegar um ralador. E eu não coloquei sal. Por que eu não coloquei sal? Porque o queijo é salgado. E hoje eu quero marcar esse queijo. E muitas vezes até gosto, eu não vou fazer hoje, mas eu gosto até de misturar dois queijos. Às vezes um queijo de massa cozida, que vai esticar mais, que vai fazer mais fio. Por exemplo, uma mussarela, um queijo prato. E um queijo mais parecido com um parmesão, que seja mais potente de sabor. E esse aqui eu vou carregar um pouquinho na tinta. Vou deixar ele um pouquinho mais forte que o normal. Eu vou tentar fazer ele praticamente sem colocar sal nenhum. Quando a gente vai ralar o queijo parmesão, esse eu vou usar um ralo fininho. Quando eu for usar um queijo que eu quero fio, eu vou usar um ralo mais grosso. É por isso que tem ralo fino e ralo grosso na cozinha. Não pode esquecer disso. É importante entender que o equipamento faz você chegar a pontos onde uma faca, métodos mais rudimentares, não te permitiriam. O queijo já incorporou. E agora eu vou mostrar. Lembra da Kennelly? Parece que está dando palpite. Ele já não pinga mais. Alex, caiu o bloco. Está ligada a panela de óleo ou não? Ainda não, vou ligar. Vamos. Vou botar aqui um fogo para a temperatura bem quente no óleo. E depois vou abaixar o ideal da fritura entre 160 e 180 graus. Se você fritar duas vezes, fazer no misoamplastic e depois fritar. Frita primeiro um óleo mais... Da temperatura mais ou menos 160 para fazer a segunda fritura a 180. Se for direto, que é o caso hoje, eu vou a 180. Tem termômetro? Se você tem, ajuda e é para usar. Puxa, não tem o termômetro, chefe. Como é que eu vou saber? Fica mais difícil, mas a experiência conta. A gente vai botando a mão aqui do lado e aprende o quanto é quente. Normalmente, 160, 180 graus. Você bateu o dedo, você já não aguenta mais. Aqui, olha. Então, ainda aguenta, esquentou. Põe, ainda aguenta, esquentou. A hora que ele estiver só cutucando o dedo, eu já sei que a temperatura está boa. Eu boto o dedo. Quando você sentiu que a temperatura chegou no ponto, o que você vai fazer? Vai pegar um pouquinho da massa e jogar. Se o óleo está frio, ela afunda e fica quietinha lá em cima e daqui a pouco ela vai boiar. Se ela estiver no ponto, você já joga e ela já nem... Às vezes nem vai ao fundo. Ela já cai boiando. Então, são pequenos conhecimentos. Enquanto a gente vai esquentando aqui e ainda aguenta meu dedo, eu vou saborizar o meu bolinho de arroz. Ok? Como é que faz? Você saboriza bolinho de arroz? Eu já botei o queijo, mas o queijo é importante não só pelo sabor, mas também pela textura da massa. É importante a gente ter isso. Vou experimentar. E óbvio, falta sal. Vou pegar um pouquinho de sal. Então, eu vou colocar salsinha. Não dá pra... Não dá pra... Fazer um bolinho de arroz sem salsinha. Se eu tivesse no restaurante, eu talvez picasse com uma faca. Hoje eu não vou picar com a faca. Por alguns motivos. Eu quero morder, eu quero sentir o sabor da salsinha. Toda vez que você, a maioria das, não todas, a maioria das ervas que você pica com faca, oxida a erva. Quando você pica com a mão, você preserva melhor os aromas. Principalmente manjericão. Essa é uma com manjericão hortelã. É bem fácil de perceber isso. Eu vou picar isso aqui meio que nem vovó fazia. Ok? Vou picar com a mão, porque eu quero essa irregularidade. Eu quero esse lado um pouco mais primitivo, mais caseiro. É sensacional. Olha o cheiro da salsinha. Sim. Salsinha é uma das ervas que as pessoas desvalorizam, dão pouco valor para elas, por conta de ser popular, por conta de ser barata. As pessoas tendem a olhar a salsinha como um ingrediente... Já chegou no ponto, eu vou botar aqui do lado. Vou baixar um pouco. Lembra da história que eu falei? Botei no máximo, chegou no ponto. Baixa a temperatura. Vou limpar meu plano de trabalho. Vou tentar manter ele o máximo asseado possível. Deixar meu paninho aqui. E para dar um gostinho brasileiro, caseiro, ou um toquinho, eu vou pegar uma pimenta de cheiro. Vou pegar uma faca que deve estar aqui dentro. Já mexi nela e não vi. Nunca vim, meu Deus. Repara. Repara. Nunca. Mal picado. Eu não quero ele super bem picado. Eu não quero... Eu não estou num restaurante. Eu não quero que vocês façam uma prova pensando que vocês estão num restaurante. Eu quero ver sabor. Eu quero ver vocês fazendo... Extraindo do ingrediente o melhor que ele pode dar, usando o equipamento para te deixar atingir pontos onde normalmente nós não chegaríamos. Chegaríamos. Vou mexer. Vou mexer. O cheiro aqui é um pecado que eu não consigo passar... Eu vou dividir com quem está um pouquinho longe e, principalmente, com quem está em casa, o sabor, o aroma que tem, o sabor que a gente consegue imprimir. Mas é só um bolinho de arroz. Ele não é uma receita mágica. Bom, eu vou fazer as quenelizinhas. E eu queria muito que vocês prestassem atenção agora nesse gesto. Talvez a maioria de vocês já façam. Mas a diferença do bom, do muito bom e do excepcional vem com a repetição. Então, você fazer o triangulozinho, fazer ele direitinho, é uma coisa. A última coisa é na hora de você... Vou fazer mais uma vez aqui para vocês entenderem. Se eu pegar e tirar a colher dele com a colher encostada, a hora que eu for virar, ela não cai. Então, a última colherada, eu vou tirar só com a quina da colher aqui, ó. Ele já não está grudado. E aí, eu jogo lá dentro e ele cai perfeitinho. Vamos voltar para o fogo. Vou fazer quatro. Vamos lembrar, mais uma vez, eu vou repetir para vocês o quanto é bonito a gestualidade na cozinha. Muitas vezes na cozinha de cada dia da gente, a gente esquece. Então, eu vou dar um exemplo. Quando você senta na frente do Sushi Man. Como é elegante, como ele não desperdiça movimento, como parece que é uma coreografia fazer o sushi. Ele corta com a faca, ele limpa a faca, ele posa a faca. Ele pega o peixe, ele coloca o wasabi, ele faz o bolinho. Não é só no sushi que está a magia. No que ele entrega junto com o sushi. E eu acho que nós, cozinheiros, temos sim esse compromisso. Trabalhar bonito. Ter essa vaidade de, como jogadores de futebol, jogar bonito. Jogar para a galera, que nem todo mundo fala. Bolinho de arroz, feito daqui a pouco, vai estar pronto. E eu vou servir para esse time aqui. Agora chegou a hora de eu ficar nervoso, né? Porque eu falei pra caramba, agora é a hora da verdade. E eu quero aproveitar e fazer um segundo prato. Vou fazer uma segunda receita. Eu vou fazer um arroz com ovo. Arroz com ovo é a coisa que todo mundo fala assim. É o prato mais rico e pobre que pode ter. Pobre porque são feitos de ingredientes. E parece que quando as pessoas falam de arroz com ovo, falam de uma maneira quase pejorativa. Rico porque é rico. Porque é saboroso. O arroz com ovo é como uma salsinha. Sofre por ser popular. Por estar em todos os lugares. Por isso parece não ser bom. Se ele está em todos os lugares, é porque ele é bom. Outra coisa é que a gente aprendeu a usar ovo. E esquece que ovo é feito de duas partes. Gême clara. Eu vou pegar e vou preparar meus bolinhos de arroz. Estão quase fritos aqui. E vou pedir para alguém me ajudar e trazer uma bandejinha com papel para a gente escorrer. E vou deixar já uma escumadeira no jeito. Bandeja com grade. E um papelzinho. Eu vou falar a diferença de fazer das duas maneiras. Meu bolinho de arroz está quase pronto. Enquanto ele não termina de fritar. Eu tenho uma característica na minha cozinha. E na minha maneira de comer. Eu gosto desses tons amarronzados, mas profundos. Eu gosto do douradinho. Eu gosto daquela cor que beira o queimadinho. Ok? Uma panelinha, um fundinho de arroz. Um ovo frito. O meu ovo frito normalmente é com a beirada queimada. Eu gosto desse sabor profundo. E sabor profundo é o que nós vamos usar na próxima receita. Vou pegar a minha bandeja. Já sei que a cor está aqui. E eu não vou esperar a cor formar dentro da panela. Porque assim que eu colocar aqui, ele sozinho já vai começar a ganhar. Para quem trabalha com fritura sabe disso. Depois de cozido ele ainda sobe um tonzinho. Fica um pouquinho mais bronzeado. E a primeira coisa que eu fiz, fui colocar os meus bolinhos. Deixa eu tirar do fogo agora. Guardar. Minha espátula sempre com minha bancada bem organizada. Ele já está pingando um pouquinho de arroz, mas eu quero aquele arroz. Eu quero aquele bolinho de arroz sequinho. Então vou pegar um papelzinho. Vou colocar aqui. Vou pegar meus bolinhos de novo. Vou colocar em cima do papel. E vou cobrir o papel também. Não precisa colocar pressão. Qual é a função do papel aqui? Não perder calor. Quanto mais aquecido, por isso que muitas vezes a gente deixa as carnes descansarem em uma temperatura morna. Isso aqui vai me ajudar. É uma tecnicinha que ajuda a ficar um pouquinho mais sequinho. Não tem grande diferença, mas a diferença do bom, do muito bom e do excepcional acontece no depois da vírgula. Então a gente vai tomar esses cuidados. Antes de servir meus convidados, até para não queimar a boca deles, os meus jurados, os meus parceiros, Eu vou separar a gema da clara. Gema separada. E vamos lembrar que elas têm sabor e texturas diferentes. Uma gema começa a cozinhar depois de uma clara. E a gema quando cozinha esfarela. A clara não. A clara endurece. Se ela endurece, eu posso tirar partido disso. Vamos pegar um pratinho agora. Para servir os meus... Vou servir aqui mesmo. Primeiras damas. Sempre. Nossa, por último. Eu posso dizer... Eu posso dizer que o Alex acaba fez bolinhos para mim, tá? Que coisa mais linda. Que inveja. Eu vou pedir uma coisa para os chefes. Se não tiver bom, mente, porque nós estamos ao vivo, tá? Uma delícia. Bem crocante. Muito melhor que dadinho de tapioca. Nossa, mega crocante. Essa é uma... É só um bolinho de arroz. Não tem... Eu só executei cada passo. O melhor que eu posso. E acredito que tem a gente que faça melhor do que eu. Ok? Separei gema e clara. Ok? Vou pegar arroz. Vou fazer um arroz com ovo, não é? Uma delícia. Eu vou fazer... Com a geleia doldadinha. Um arroz com ovo. De um jeitinho, talvez diferente. Eu vou pegar... O arroz e vou botar só na clara dessa vez. E vou bater bem. Vou deixar a clara... Airada. Vou deixar ela... Vou fazer ela montar, que nem a gente fala na cozinha profissional. É mais uma corruptela da cozinha brasileira sobre a cozinha francesa. Montar... É um termo em francês, ela ficar aerada, ela ficar espumosinha assim, ó. Todo mundo vai fazer isso em casa. Ela não precisa ficar muito. Por que é que eu estou fazendo isso? Porque eu vou fazer uma telha de arroz. Eu vou fazer um... Lembra da história do arroz com ovo? Vocês vão ver no final. O que parece um prato simples, ordinário. Quando você executa a técnica e põe um pouco de criatividade, vira uma coisa que você... Talvez não espere. A clara, quando batida, ajuda a ficar ainda mais crocante. Por isso que a gente faz suspiro. Né? Lembra do suspiro? Que ele seca e ele fica crocante? É... Vou mais uma vez limpar meu plano de trabalho, porque enquanto eu vou falando... Eu fui sujando. Tô na minha bancadinha aqui de novo. Guardo o meu paninho. Vou pegar um pouco de farinha. Ok? Eu vou usar farinha de trigo. Se eu quisesse ainda mais crocante, qual outro ingrediente eu poderia colocar pra ficar ainda mais crocante? Alguém tem uma ideia? Se não, não tem problema. Um amido de milho. Um amido de milho e ainda deixar ainda mais crocante. Vou colocar uma, duas colherinhas. Não muito. Vou bater. Vou pegar uma frigideira e vou começar a aquecer. Vou deixar aqui do lado. Vou guardar. Frigideira quente. Como é que eu vou saber se a frigideira tá quente? Preciso botar a mão no fundo? Não. Eu vou sentir o calor que a frigideira transmite e com a experiência você vai descobrindo que ela tá quente. Vou pegar azeite de oliva. Ok? Por que é que eu vou usar azeite de oliva? Porque eu quero mais crocante e neste caso, a minha experiência me conta que com o azeite de oliva e a clara de ovo eu consigo ainda mais crocante. Um fiozinho. Um pouquinho mais. Eu falei fiozinho, mas é um fio. Um pouquinho mais que um fiozinho. Vou pegar a minha misturinha aqui, ó. E com todo o cuidado eu vou botar no centro da frigideira e vou colocar ela assim, ó. Elegantemente desorganizada. Um pouquinho mais. Na natureza, o homem gosta da simetria. É muito humano. Gostar das... Das formas geométricas. Da similaridade, da repetição. Então, dez pratos todos iguais. Mas se nós olharmos dez mangas nos pés, dez abacaxis, eles são parecidos, mas não são idênticos. Se eu quebrar dez ovos, eles serão sempre ovos, mas eles vão ter formatos orgânicos. Eu podia usar um molde para fazer isso aqui? Sim, sem dúvida. Preciso. Não se a minha ideia for entregar a vocês um formato orgânico. Vou abaixar um pouquinho o fogo. Aqui entra a história que a gente falou agora há pouco. Regular a temperatura do cozimento é uma sabedoria. E neste caso, eu quero praticamente uma telha de arroz. Eu quero de um lado ele dourado, profundo, não queimado. Talvez um pontinho, outro até quase pretinho, mas dourado. Isso eu vou fazer devagar. E quanto mais devagar eu fizer, maior parte do arroz vai ficar crocante. Até porque eu não vou fritar o outro lado. Eu vou dar uma passadinha para terminar de cozinhar, mas eu quero isso aqui muito crocante. Eu quero isso aqui muito estalando nos dentes. Vou botar mais um fiozinho de azeite agora por cima. E vou lembrar vocês que eu não coloquei sal. Um dos motivos de eu não ter colocado sal é para o passo que eu vou fazer agora. Agora eu vou pegar uma panela, eu já aqueci ela em fogo baixo. Ela já está quente, mas ela não está fervendo. Vamos lembrar o seguinte, clara e gema cozinhem em temperaturas diferentes. E eu contei para vocês que uma gema bem passada esfarela. Eu não quero ela. E a graça de comer um arroz com ovo é a textura, é como se derrete, o quanto é sexy. A boca. E eu vou tirar partido disso. Então eu vou pegar essa panela, vou colocar manteiga de garrafa e agora sim o motivo de eu não colocar sal. Não que ela já seja salgada, mas ela é ingrediente de extrema potência. E que se eu botar sal, eu posso errar. Vou olhar, checar aqui, meu cozimento está indo bem. Vou colocar manteiga de garrafa, vou colocar um pouquinho mais de manteiga de garrafa, tá bom? E com todo o cuidado do mundo, agora é a parte difícil da receita, eu vou cozinhar essa gema, ok? Ela está inteira? Ela estava inteira, acabou de estourar. Eu vou abrir outro ovo rapidinho aqui, vou tirar a gema. E essa gema aqui já vai direto para a panela. Você não guarda. Muitas vezes pode acontecer isso. Imagina que você está no meio de um restaurante, marcha e sai, correria da linha e você, da linha de fogo, da linha de cozimento, do passe, e um ovo estoura. Seria por falta de habilidade sua, uma possibilidade, ou outra, um ovo. Um ovo mais velho pode acontecer isso. Um ovo que foi para a geladeira e voltou para a temperatura ambiente também, eu acho que é o caso que aconteceu agora, eu pedi um ovo gelado, vai vir outro, eu vou refazer o passo para ficar perfeito. Aliás, já tenho o ovo aqui, vou pegar outra panela. Vamos olhar aqui a minha telhazinha de arroz. E como eu usei azeite e uma frigideira antiaderente, eu só preciso dar um cutucãozinho aqui, ó, para saber que está solto. Vamos checar a cor do outro lado. Ah, que beleza. Não é a cor que eu quero ainda, eu quero... Mais que mais. Mais pegadinha. Eu quero mais força. Muito força. E para isso eu vou falar um pouquinho de música e de ingredientes. Enquanto eu vou aquecendo mais uma vez uma panela aqui para fazer a gema agora, a nossa cozinha, a cozinha de base europeia e principalmente a brasileira, ela parte de fazer fundos. E normalmente um fundo é composto de uma gordura, cebola e alho. Numa banda de rock and roll, você tem uma parte da banda que chama cozinha. Vocês já ouviram falar disso? O conjunto baixo e bateria é a cozinha. Ela é o fundo. É eles que vão determinar o peso, a intensidade e o ritmo. Então, para dar um exemplo, vamos falar de heavy metal. Tudo rápido. Vamos falar de jazz. Um baixo acústico. Uma vassourinha para bater na bateria. O alho e a cebola têm esta função. Se eu botar muito ou queimar demais, ele sai lá para frente. Se ele for uma delicadeza, ele equilibra. Vamos dar uma olhada na minha telhazinha. Ainda vou deixar mais um pouquinho. Mas eu vou fazer um truquezinho aqui. Vou pegar um alho picado. É importante lembrar que um alho picado já dá mais sabor que um alho inteiro. Ele fica mais intenso que um... E vou pegar só o óleo do alho que eu tenho aqui e vou pingar umas gotinhas na minha telha. E agora sim, eu vou virar ela e deixar o outro lado passar só um pouquinho. Guardo o alho. Pego minha manteiga de garrafa. Talvez seja pouca essa daqui. Tem outra ali ainda. Chegou mais um pouquinho. Vou completar com mais um pouquinho, que a turma da produção já me socorreu aqui. Obrigado, turma. Vou aquecer mais uma vez a minha panela. Esperar a manteiga derreter bem. Se eu tivesse um termômetro... Aliás, eu até tenho um termômetro, mas não vou usar, porque a ideia é que vocês cozinhem não como chefes hoje, mas como pessoas normais. Com as dificuldades de entender. Então, 60 graus é a temperatura que a gente gosta de cozinhar, entre 60 e 63 graus. É a melhor temperatura, porque 63, porque a partir de 64 ela começa a ficar dura, ok? E para saber a temperatura, eu ponho o dedo e enquanto o meu dedo suportar, ainda não chegou. Quando a gente faz numa panela que nem essa daqui, com pouca quantidade, as curvas de temperatura sobem muito rápido. Então, vou ter que tomar o dobro de cuidado. Se eu tivesse um banho-maria de óleo ou de manteiga de garrafa, seria muito mais fácil controlar as subidas e descidas de temperatura. Quando a gente está trabalhando em menor quantidade, fica um pouquinho mais difícil. Agora a minha telinha chegou. Vou pegar o ovo e vou quebrar ele. Vou separar a gema. Vamos fazer para o lado de cá que está mais fácil. Fazer do jeito que eu tenho certeza que não vai estourar. Não vai estourar. Fica sempre aquele truquezinho de vó. Se está estourando muito a gema, tira com a mão, coloca e vamos fazer acontecer. Nessa hora eu vou tomar um super cuidado pelo seguinte. Eu já botei o óleo, o óleo já está quente, já começou um processo de cozimento. E se eu deixar a gema parada, ela vai grudar no fundo. Então eu com toda a delicadeza vou balançar, ainda sem a ajuda de nenhum equipamento. Tentar descolar ela do fundo sem ela soltar. Vou esperar mais um pouquinho que está muito fácil desse ovo quebrar. Vamos subir mais a temperatura do meu. Já começo a ver que a minha gema já está começando a cozinhar. Eu vou tentar descolar ela um pouquinho com a ajuda da espátula. A temperatura subiu bastantão aqui. Vamos ter calma. Deixar a temperatura cair. E assim que ela virar, eu vou virar e vou terminar o nosso prato. Enquanto isso eu vou pedir um prato para servir os meus jurados, os meus colegas de trabalho. As inspirações, essas feras que são os Masterchefs Brasil. Aproveito enquanto isso já limpo a minha superfície de trabalho. Deixo ela o máximo limpa, todo o tempo, o máximo organizada. A minha telhazinha agora tem o tom que eu queria. E aqui desse lado, mais... Branquinho, branquinho. Vou colocar ele em cima do prato. Vou desligar meu fogo. Vou tirar aqui. Vou esperar que eu agulasse mais um pouquinho aqui. Como que eu gosto de se complicar a vida? Vamos ver se eu consigo aproveitar a gema que estourou. Vou pegar minha gema e vou virar ela com todo o cuidado. Ela mesmo estourada, eu vou conseguir. Vou deixar segundos suficientes para ela só tomar uma corzinha. Vamos ver se eu consigo virar ela de novo agora. Agora sim, já não tenho mais cara de gema de ovo cru. Vou pacientemente escorrer. Olha que linda. Que linda. Maravilhosa. Lindo. Linda. Vou colocar... Maravilhosa. Um arroz com ovo não pode ser um arroz com ovo se ele não tiver algumas coisas. Uma delas é um pouquinho de cebolinha. A outra dela é uma salada de tomate. Então eu vou fazer rapidinho aqui. Eu estou picando um pouquinho de cebolinha para colocar em cima do meu ovo. Vou fazer rapidamente uma salada de tomate. Vou pegar o tomate. Helena, animada para almoçar. Eu quero lembrar vocês que a diferença do bom, do muito bom e do excepcional é gestualidade. É olhar o ingrediente e saber interpretar ele. O que eu vou fazer aqui? Uma salada de tomate. Ok? O ideal é que esse tomate estivesse na geladeira. Porque o tomate bem gelado traz um contraste com o calor da receita. Uma das coisas de... Eu gosto de vários tipos de salada de tomate. Mas uma delas, e eu tenho gostado cada vez mais, são tomates gelados inteiros. Pela quantidade de água. Como eles trabalham dentro da boca da gente. E eu vou cortar o tomate ao meio. Mas eu não vou até o final. Vou deixar ele quase grudado lá embaixo. Vou colocar ele aqui no prato. Vou pegar uma cebola roxa. Vou tirar uma bandinha dela. Vou guardar ela onde ela puder. Vou pegar o meu lixinho. Vou colocar aqui do lado. Os pedacinhos que não me servem mais. Eu já descarto. Deixo a cebola na praça. Acho que eu quero dizer que a cebola já é o suficiente. Vou tirar um pedacinho que eu não gostei dele aqui. Um truquezinho que eu não vou fazer agora. Mas que eu adoro. Que é pegar e colocar essa cebola na água com gelo. Muita gente gosta de botar açúcar. Eu não ponho açúcar. O açúcar ajuda a baixar um pouquinho a acidez da cebola. Mas... E eu vou botar essa cebola... Dentro do meu tomate. Um fio de azeite de oliva. Uma boa quantidade de sal sobre o tomate. Arroz com ovo, salada de tomate. Olha que lindo, gente. Olha isso. E aí E aí E aí E aí E aí